Ok, aqui então a gente vai pilhar pra começar Próximo turno de devasto Teve toda mão no dedo, eu não chegaria aqui perto se fosse você Vamos colocar repor trovas pra esse aqui Quem estiver no exército enquanto gravar socorro será renovado pra não poderes deste campeão Continuando onde a gente tinha parado Tinha pilhado o lugar né Aqui em Gorgazan eu poderia colocar level 2 Aumentaria as 50 da renda que a gente tá ganhando Agora não faz muita renda, assim fácil Ou Eu juntaria os 4 mil aqui Hum Acho que esse aqui eu não tinha lido né Caverna de cristal dimensional As cavernas das margens do Golfo Negro visíveis na superfície por meio de abismos luminosos são um elo do Império Inferior Os opositores ao conselho dos 13 que ousam perambular para essa parte dos ermas não tardam a subir Cá estou eu, um opositor Nada aconteceu comigo Hummm Cara pega uma fúria ai vai Uma fúria do carro só pra falar que eu não peguei nada Ainda vai ficar no limite mas Tudo certo Ainda vai ficar no limite mas Eu não peguei nada Ainda vai ficar no limite mas O que pode ficar no limite mas Ainda vai ficar no limite mas Não é uma fúria no limite mas Pô, isso aí é legal, né, velho? Por você estar nessa região, ter essa chance de nascer exército. É um tchan a mais do mapa. Iro interior. Aqueles que se entregam de corpo e alma a furo interior deixam de ser escravos do sustento e da recompensa. Fome, sede, desejo e avareza. Tais mesquinharias jamais voltarão a perturbá-los. Só lhes restará o ódio. Manutenção menos 5% para guerreiros do caos, escolhidos e cavaleiros do caos de corne. E armadura mais 10 para salteadores de corne e salteadores montados de corne. Vamos agora aqui para... Deixa eu ver... Quem ainda dispõe o pós-batalha? Que é basicamente daqui que vem o nosso dinheiro. Reduce-os, desculpe! E vamos vindo para cá. Aqui... Você tem como reduzir a manutenção, né? É bom. Resistência profana. Esse fiel servo dos poderes destruidores conta com uma resiliência além dos parâmetros mortais. Taxa de reposição mais 30% para esse senhor. Acho que para a gente ganhar mais tempo até... Ah, não manda muita coisa, Marcia. Dá quase nada. Estou perdendo a corrupção por causa dos exércitos locais, era para não estar ganhando. Se bem que eu saí da provincia. Não faz sentido. Acho que só volta a Galbarazza, que é aqui, né? Para vocês? É. Deve ter dois stacks ali de orco selvagem para a gente. É um comecinho meio lento, né? Para se expandir, cara. É realmente complicado, mas... Depois que a gente conseguir bater nesse orco selvagem aqui, acho que vai ficar mais fácil. Acho que o do bom voltou. Acho que vou demorar mais uns dois turnos para chegar ali. A menos que ir liberando o próximo turno desse negócio aqui. Não, está longe. Não, está longe. A grande experiência do turno para a unidade... Ah, mas dá atrição, né? Então, deixa cá, então. O que é para você fazer esses brigarem entre si? Espera aí, gente, porteiro. Um... Tchau. E aí 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 Pelo menos não perdi o tempo da malpentação dos orcs. Tá de osso aqui pra espalhar aqui nessa região, hein, cara. A corrupção tá altíssima, já não vai, velho. Pacto de não agressão, essa palavra não existe na minha campanha. Opa, veio muitos orcs precisando da gente aqui, vambora. Me pouparam a viagem. Ok. Vamos lá acabar com o nove dedos, velho. Se o impeachment não vem, a porrada come soa, então vambora. Achei de arqueira aqui, velho. Preciso ir pra cá. Vamos ver. Oi. Tudo. Scarbrand, vamos passar uns arqueiros aqui Enquanto os arqueiros estão distraindo, vocês vêm pra cá Deixar o saco dos javaleiros Ascar, vamos passar uns arqueiros Só não dando jeito que eu peguei os Scarbrand, a gente está levando todo mundo Ascar, vamos passar uns arqueiros 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 O oxido do mundo Veja o rei! Vem para a escuridão! O cúltex do Bordgode! A brilhante do Bordgode! Vem para a escuridão! Vem para a escuridão! Nós devemos fugir! Vem para a escuridão! Vem para a escuridão! Aруce a fidelidade dos campeonatos! Govote e bateda! Escarem do cúltex do Bordgode! Cetiz os campeonatos dos campeonatos dos campeonatos! Vem para a escuridão do Bordgode! Estrema! Fica focar e acertar o general que ele passa atrapando todo mundo Agora sim Nossa Tanto de orc ele derrubou ali 18.000 de dano com os caras bem Só adianta ficar atrapalhando os caras assim Ereticante eles Marauders de Korn Atendem os mortos Atendem os mortos Atendem os mortos Os grandes guerrões de Korn Corre As mortos de mortos O Senhor O Senhor Dio Estão Dio Dio É É Isso é que eles contam Bem Sim Gostos Gostos Sim Fica 20.000 de dano causado No spear Abre a Braid. Você ganhou nove dedos? Não, nove dedos morreu. A CIDADE NO BRASIL O sangue, o sangue, o sangue, o sangue! O sangue, o sangue, o sangue! Os caras ainda estão saltando. O que está acontecendo? Achei que tinha parado. Os caras estão inscrito. Os caras estão inscrito. Será que o bônus de movimento que eu ganhei por derrotar eles vai contar nesse turno? Nossa, do nada subiu 30 facções. Estava 298. Orc e Sida. Os selvagens pele verdes não merecem piedade. Merecem apenas a lâmina de uma espada justiceira. Contou vitórias com os pele verdes várias vezes. Poderiam ser mais cinco a lutar contra pele verde. O que a gente recebeu foi esse daqui. Os odores fortes e inebriantes distraem da chacina os oponentes, tornando os alvos mais lentos e fracos. Alcança de reforço mais 20% e habilidade passiva a uma Scar cativante. Tá, Scar Brand, eu coloco aqui para você. Chacina sustenta. Não é como impedir a matança dessa pessoa, pois ela é movida pela sede insaciável de batalha. Mata de cerca dos 3%. E aqui, vamos colocar... O Dezlanet não vai ser útil agora. Coloca, mata. Matem, matem todos. Defesa corpo a corpo mais 2%, força da arma mais 2%. E você... Coloca, espalhar corrupção. O povo local já se prepara, pois sabe que será motivado ou impelido a agir. E investida brutal. Quando uma enorme onda de ilha e violência se choca contra os incautos, nesse vídeo a gente já lido. Mas pode cacar sem um cavalo por hora que não precisa, tá? Morte! Muito bem. Sim. Se eu atacar você, eu vou ter movimento suficiente para atacar o povoado. Se eu atacar você, eu vou ter movimento suficiente para atacar o povoado. Eu acento! Eu procuro uma aquelas bênçãos. Eu procuro uma reação de novo. E aqui, reposição. Galabaras eu vou colonizar, com certeza. Entrega, Guatemala. Já pegou cacete. Estou achando que esses caras pegaram minha cidade aqui. O que é o Femir? Tem que cuidar todo esse terreno aqui Queria ver o Marco aqui Acho que é interessante Estou até pensando em chamar vocês em vassalos Mas depois que eu vi esse Marco aqui deixa quieto Me falta exército com certeza Me falta dinheiro para ter exércitos O que é isso? 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 É impossível nessa batalha Tem que lutar lá Vamos embora Ok Ok O que é isso? Ok O que é isso? O que é isso? Oh, o que é isso? Eu acho que pega aquela torre ali Furious, o botão vai cair já já. Inclusive parece que é esse mod de animação escronizada que está impedindo os caras de atirar flecha direito. Que era para estar rolando mais flechas aqui. Vai entender, não é mesmo? Sim, não sem mercy. Você fez isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL едida da União De undira�ade pessoas deira O mais engraçado ver essas máquinas, que eles fizeram pelo Korn é eu fico imaginando um programa como o Luciano Hook, daquelco de lata velha Aí chega lá o Corny e fala, ó, eu tenho esses carinhas aqui, mas tô pensando em uma coisa diferente. Eu gosto de tal coisa, eu queria botar assim, um vermelho aqui, um maquinário ali. Aí as alunas gostam de falar, pode deixar com a gente, Corny, o bagulho ia ficar louco, velho. É, mas já é uma coisa assim, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Você tem que morrer pra onde, vai? Aquela parede aí, gente. O que é isso? 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 Quem somos nós para questionar os métodos de trabalho deles? O que é isso? 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 Você tá ligando, computador, eu não ponho já tá ligado. E olha que eu não apertei nenhuma. E olha que eu não apertei nenhuma. O grande jogo, nova divindade, acende. Um evento importante aconteceu no grande jogo. Uma nova divindade surgiu no palco e acendeu diante dos seus irmãos da destruição. Corne conquistou a ascensão, por enquanto. Belezinha, Corne. Agora tá melhorado aqui os nossos poderzinhos. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Aparentemente... Tem uma pilha de crãs aqui. Esse amiguinho parece que ele tá brigando aqui com os homens-feras. Eu tô achando muito que os Femmers pegaram as ruínas. Não é possível. Vou ter que atacar essa desgraça aqui. Eu ia atacar o Durzegg agora, mas não vai rolar então. Então vamos pegar esse cara aqui na porrada. Os vampiros. Desgraça. Essa bandeira aqui eu vou te colocar pra esse cara aqui. 3, 4, 4. Os escalaos estão no caminho. Deixe o seu reino. Desgraça. E aqui... Não é a minha província. Mas... Eu não sei onde tá o Malagor, né? Esse é um problema. Ele pode aparecer do lado que o Full Stag do meu lado me pegar de uma cidade ali atrás. Pra aumentar a mobilidade... Ahn... E duro de acertar. Pra você. Combate corpo a corpo é um duelo letal de investidos de cortes. Mas além da ofensividade, aparas e outras técnicas defensivas podem vencer numa luta. Porque só vou descobrir se ele tá ali e se eu mandar um herói, velho. Que é Vila Flutuante, com certeza, é a capital dele. Deixa eu ver quantas cidades que estão. 3. 1, 2, 3. Eles com certeza pegaram, velho. Então... Deixa eu pegar essa pilha de crânios aqui. Coroa do comando. A coroa do comando foi usada em inúmeras batalhas. Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus súditos a sentirem uma coragem inabalável. Pila de crânios coletados. Carbanjo exilado coletou uma pilha de colossal de crânios. Agora os guerreiros eliminados poderiam servir aos propósitos gloriosos do deus sangrento. Vila Flutuante, vila de glória de sangrento! Seria a dragão, vila de sangrento! Do nada fica aquela bordinha brancada no jogo como se eu estivesse fechando, sinto mesmo! Que que tem pra mim aí? Manda aí velho! Vila Flutuante! Ah, eu acho que a qualidade do jogo deve estar no ultuby de novo velho. Vamos pegar um mais Quase certeza Deixa eu ver Ok Scarbrand vamos colocar aqui agora pra você Hum Relâmpago agora A hora de atacar é agora Tempo de refúgio e batalha do inimigo mais 25% E você depois vai corpoar corpo de novo Próximo turno vai pro level 3 A belezinha aqui Poderia até recrutar um cara aqui Porque provavelmente vai ser atacado daqui a pouco Deixa eu ver quem manda o nome Primeiro aqui Qual tipo de senhor Se eu consegui ver né Tá não tem tipo então acho que vou pegar esse aqui primeiro Pode ser esse Garolous Garolous Garalous Eu não vou falhar Lord of Corn Aí era o Xandão Matador Beleza Beleza Sozinho não vai fazer muita coisa Mas o próximo turno já vai pro level 2 aqui também Aqui vai gastar 2.000 e aqui vai gastar quantos 4.000 Então precisa de 6.000 disponível no próximo turno Que ajuda Eu não vou melhorar mesmo Tô abismado que os Femir pegaram, os três povoados, pera... É um absurdo... Mas também com uma corrupção tão alta de ter demorado tanto assim pra colonizar, ah velho... Vou ficar na torcida pelo Malagor pra ver se a gente consegue atacar esses vampiros pra não lá em cima, porque... Até eu chegar lá de novo... O Senhor demanda... Eu batho em sua família... Mas é isso que a gente quer, né velho... Guerra Total... Você vai sofrer... Você vai morrer... Você vai reduzir... Você vai reduzir... Seita se manifesta... Que pertence a Marsh Hornets... Imediatamente faça... Hã? Age imediatamente e faça uma construção aqui pra colher os benefícios... O benefício que eu vou colher é esse daqui, ah... Esse é o benefício... Como falei pra pegar a cidade, cacete... Ah... Açougueiro... A brutalidade é natural para essa pessoa... O vício em matar é um dos mais difíceis de se largar... Desgaste mais 5% ao defender cercos para exercer os inimigos na região local... E aí... Pode colocar aqui agora... O conquistador de crânios... Esse senhor de corne... Brutal dizima tanto território de homens quanto de monstros... A representação encarnada da fúria... Manutenção do 6% para o exército... Mais 5% de alcance de movimento em campanha... Nenhum dos recrutos mais um... Capacidade de recrutamento local mais um... Você pode colocar aqui de novo... Cap level 3... Cap level 3... Fenda dimensional... Uma grande fissura no plano dos mortais... Pela qual sopram os ventos da magia... E se libertam os demônios do confinamento imortal... Em que estão... E aqui em Galbaraz... Eu acho que vou substituir pra esse aqui... Pra poder pegar salteador, que é mais barato... Nas trevas se erguem os bastiões... Dos demônios... Os recantes dos poderosos serviçais do deus do escuro... Primeiro para a batalha... Pesquisa agora... Vamos de... Pesquisa agora... Vamos de... Hum... Esse aqui... Cranes por turno... Não, esse aqui vai perder a relação... Vai matando-se em sério... Não, esse aqui vai... Não, essa aqui vai ficar... Não, essa aqui vai ficar... Não, essa aqui vai ficar... A Guardição é nível 2... Que faz, né? Mas por dois sanguinários... Acho que nem vale tanto a pena assim... Aqui eu já estou ganhando bastante coisa na Guardição... Não bastante coisa, mas... O Horde demanda o sangue! O sangue! É muito ruim de andar aqui pra ele. Nossa, o Zerg está descendo com o WAG completo ali. Aí realmente ficou difícil. Pareceu os bebês. Eu estou aqui. Eu iria até o WAG, mas meio impossível no momento. Porque eu nem chego lá. Com isso aqui na guarnição, é quase impossível de defender isso daqui. Eu vou deixar quieto isso daqui, vou gastar dinheiro. Só sair fora aí. É triste, mas sem guarnição não dá pra fazer nada. Não sei o que foi marcado como o alvo do WAG não, né? Simplesmente eu fui sortudo de pegar ele no momento que ele estava com o WAG ativo. Legal. Já tem mais um carinha vindo aqui de baixo. Príncipe Hakka foi o terceiro aqui. Tá embaçada, meus amigos. Vou ter que voltar com aquele carinha ali e tentar montar um exército de salteador mesmo. Pra atacar os Femir, atacar os reis da tumba, defender ali. Porque até o presente momento tá meio difícil de se expandir pra qualquer lugar aqui desse deserto, né? Complicado. Acho que eu já até foquei em manutenção do Scarbrand, porque sem manutenção a gente não ia fazer nada. E os Femir não quiserem vir pra cima? Não. Vamo assinar umas lições aqui pra esses Femir, pra eles aprenderem. Vamos lá. Muitos... como é que é o nome dos carinha aqui? Bogglars para matar. Teste definitivo se as unidades pararam de pular ou não. Muitos caras de sangue. Muitos caras de sangue devem ver. Nós espelhamos aquele sangue. Nós desistimos. Muitos caras de sangue devem ver a raiva espécie de sangue. Muitos caras de sangue! Muitos pararam de sangue! Vagas! 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 Apenas o atropelo, Mãe! Eu estou batalhado! Apenas o atropelo! Conheça-nos! Skulls! Seja um morto! Erradicate-os! Seja um morto! Flog! Os maiores poderes! Seja um morto! Seja um morto! Seja um morto! Seja um morto! Flog! Seja um morto! Seja um morto! Um morto! Seja um morto! Seja um morto! Apenas o morto! Seja um morto! Seja um morto! Não, não é? Eu vou fazer uma morto! Você não tem que cair, velho! O rodo não é frio! O Senhor! O Senhor! Sim, o norte abenço! Traga o reino! O Senhor! É hora de pular mesmo, né? Caralho! Não! 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 Eu tenho que... obter o poder! Vamos pegar esse príncipe folgado ali. Um grande tormento! Eu vi essas rotas! Glória a devastação! Eu vi! Nós vamos para a sua vida! Meu domínio! Para... 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 Ta... Agora... Eu fui até o過去o Eu acho que foi Eu vou te dar um derrubado Eu vou te destruir Augs, eu vou te destruir Vamos eu Eu quero te destruir Eu não quero te destruir Eu vou te destruir Eu acho que não vou Eu vou te destruir Eu vou te destruir Eu vou te destruir Eu vou te destruir Você é a natureza! Abre-a para mim! Nós estávamos destruídos! Sim! Você não vai me derrubar! Eu vou usar o Super Band pra dar um rei aqui nessa galera que está aqui. Ah, desisti ele! Esse meu herói apanhou, hein? Quase foi de base, velho. 3x1 pro herói deles. Essa bolinha aqui, não posso dizer não, velho. O que vem fazendo strike aqui? O que você quer? Você tem que ensinar eles! Onde você vai? Batalha de cidade E aí 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 E aí